Oi gente, hoje a gente vai passear pelas imediações aqui de praia do francês, estou aqui com uma guia turística que veio Oi gente, essa aqui é a Márcia, e aquele ali é o rapaz intrometido, ela veio buscar a gente para levar a gente para passear e eu vou levar vocês junto com a gente nesse passeio, então acompanha que eu vou mostrar tudinho aqui, eles atrapalhando o meu vídeo Atrapalhando o que? Estou dando audiência, eu sei Está vendo né Márcia, o que a gente sofre, então vamos lá, vamos passear Quem é inscrito no viaduto, gente, Marechal Deodoro, Marechal Deodoro, a república nasceu aqui A gente vai conhecer agora o lugar onde nasceu o Marechal Deodoro da Fonseca né Isso Olha, estou sabida E aí a gente vai, é uma cidade histórica e a gente vai dar uma voltinha E olha, essa moça aqui, ela mora aqui pertinho e diz que não conhece Então todo mundo vai conhecer agora Vamos lá, ver o que é que tem na terra do Marechal E é o acesso para o centro histórico de Marechal, bem bonita essa entradinha Embora a gente tenha passado por um lugar bem feinho ali atrás Mas eu não mostrei não né, vamos mostrar as coisas bonitas porque de feio já baixa o que já existe Então aqui depois da terceira, essa é a terceira ponte tá vendo E aqui já deve ser o centro histórico, imagino que sim, vamos ver Olha que igrejinha mais fofinha essa gente Vai parar, quer Quilão? Você viu que vem carro aí atrás Vamos embora, vamos embora Na volta a gente passa na descida A gente anda, anda, anda e não acha esse centro histórico Olha que bonitinha essas ruas ó Parece o Pelourinho né, Quilão? É Cheia de casinha colorida Olha Deve ser mais aqui na frente É, mas vai aqui, vai aqui, vai em frente Ali é bonito, hein? Ali é? Eu nem vi Eu acho que é lá É, mas ela Ela disse que a gente ainda ia dobrar assim, não foi? Foi Deve ser isso Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro Ali E ali tem uma igrejona aqui Acho que é aqui Duas igrejas ó Bem antigas Vamos lá ver se tá aberta pra visitação Aqui é a igreja Santa Maria Magdalena Olha a entrada Aqui Aqui ó A imagem Aí Ela falou que não pode tocar em nada E nem passar pelas laterais Só aqui no centro Vamos lá na frente ver Olha essa lateral aqui, que linda Bem antiga Olhem este teto Olhem este teto Gente, que lindo Olha pra isso E ali Deve ser aquele lugar que assistia a missa lá de cima Olha E lá em cima também, olha Tô falando baixinho Estão ouvindo? Este daí é uma criptomortuária Das pessoas que construíram a igreja ou não? Não As pessoas que doaram os bens necessários pra Pra fazer isso aqui Desse altar Que é o altar de Santíssimo Ah, tá E eles estão enterrados aí nessa Exatamente Interessante E essa parte também é madeira esculpida? Exatamente Também Toda folha de ouro Tudo Aqui É a casa onde morou o Marechal Deodoro da Fonseca Vamos lá Aqui a placa Nessa casa nasceu Em 5 de agosto de mil Não sei Mil Não sei quanto e 27 O generalista O Manuel Deodoro da Fonseca Proclamador da República Brasileira Bom dia Bom dia Ah, tá Quem dúvida ali em cima Aqui são os móveis que ele tinha na casa São móveis da época Que foram doados por desse ambiente dele Ah, não eram deles Não Da época Mas aquela cama ali era a cama dele? Ou não? Da época Ah, tá Aqui são camas Da época Olha esse oratório Foi inaugurado dia 2 de março de 2013 Na reforma ganhamos na casa piso novo Teto novo Os ar-condicionados Gente de mesanimo Né Na parte de cima Dia 15 de novembro de 2017 Trouxeram do Rio de Janeiro Aqui pra casa Museu Marechal Deodoro 43 pertences Esse aí são objetos pessoal dele mesmo E o Deodoro mesmo Ele nasceu aqui nesta casa Em 5 de agosto de 1827 E esse 5 de agosto passado Tivemos aqui na cidade Data de aniversário da cidade Da cidade completou 428 anos E data de aniversário Do nascimento de Marechal Aos 192 anos Deodoro só viveu aqui Até 16 anos de idade Com 16 anos Demorado aqui de Janeiro Lá em 15 de novembro de 1889 Ele proclamou a República do Brasil E faleceu em 23 de agosto de 1892 Aos 65 anos de idade Esse busto é do homem dele Que é a Rosa da Fonseca Dia 19 de setembro de 2016 O exército brasileiro Deu essa homenagem a ela Aonde ela se tornou Patrona da família militar Era bravura dos filhos Todos no Paraguai Ela teve 10 filhos 8 homens e 2 meninas Os filhos homens Foram todos militares Na família teve 3 marechais E 2 presidentes Marechal Deodoro E Marechal Hermes Que nasceu no Rio Grande do Sul Ela incentivava os filhos A lutar na guerra Cada filho que morria Ela fazia uma festa Porque tinha sido morto Pela paz brasileira Não tirava foto com as meninas Só com os meninos Ela só achava Em que a mulher Deveria sair em fotos Ou mandar em casa Só depois de ter casado Esta casa é essa Que você está Antes de ser restaurada Uma foto Aproximadamente 1910 a 1920 Poeira e beira Telhado Eira e beira O rico tinha o telhado Eira e beira Na fachada Os classe média E a beira O do meio O pobre nem liberal O seira nem beira Aí vem o ditado Para o outro lado Seira e nem beira A origem vem daí A lápide De Eduardo Emiliano Irmão de Marechal E filho dela Esse morreu no Paraguai E a outra Ao lado aí Da mãe dele A dona Rosa Essas lápides Foram retiradas Do cemitério do Caju Só as pedras Os restos Que ficaram lá Essa peça É uma roca Usar para afiar Fazer o fio Do alto Aquela da bela Enormecida Dando a espeta Ao dedo Uma roca Dessa Era a cama Do solteiro E solteirão Até 30 anos O cara dormia lá Na cama do solteiro Passava dos 30 Não casava Passava dormindo De solteirão Mais sofisticada Mais trabalhada Era para consolar O homem A mais de 30 anos Ele não casava Mas tinha a sua cama Bexique Seria de consolo Hoje nós chamamos Que cama de viúdo Olha o quarto de casal Encontramos um oratório Um cabideiro E um pinico com tampa Esse pinico está com tampa Porque ele vinha da Inglaterra Como um pote Cheio de manteiga O interessante É que eles comiam a manteiga E depois Usavam como pinico Pior seria Se fosse ao contrário Não é o pinico manteiguei Vou falar uma coisa Para vocês Importante Valorizem nosso esforço Estamos num calor Um sol quente O ar-condicionado Do carro de Márcia Quebrou Porque ficou invejando Do Bibi Que não tem ar-condicionado E a gente andou No sol quente Então gente Dá seu like aí Se inscreve no canal Para dar incentivo A gente Que andou Debaixo desse sol quente Ficou escutando Meu Deus do céu Bateu o carro No quebra-mola Essas coisas todas Então Aproveita aí Que ainda tem mais coisas Para mostrar Se não Eu não mostro Legal Peraí quilão Quilão está lá atrás Uma paradinha aqui Fizemos uma paradinha aqui Márcia Quilão Comidinhas Batata frita Carne do sol Para Márcia E aqueles Macaxeira Molhinho Cervejinha gelada E olha só Com essa visão Gente Daqui a pouco A gente continua Nosso turismo Olha aqui Nossa guia Nossa guia de turismo Eu com óculos Eu com óculos de Márcia Quem tal Com essa guia não Bonito Bonito mesmo Tu já estava com ele antes? Na hora que eu cheguei Só vi agora Olha Ô Magarete Leza Vamos continuar Nosso passeio Tivemos a maior briga Agora eu e Márcia Quase ficamos inimigas Ai pensei que eu não Quebra bola ali Quase ficamos inimigas Porque Márcia Queria pagar a conta Uma briga feia Quase que a amizade Se acabava E você Mal educadamente Não deixou ela pagar Mas me respondam ai Vocês não acham certo Quando a gente sai Seja com um barzinho Com um restaurante Dividir a conta Que não fica pesado Para todo mundo Coloquem ai nos comentários Se vocês concordam Não Não concordo Eu também não Aqueles nunca concordam com nada Eu quero saber A opinião de vocês Vocês gostam de sair Que a outra pessoa Pague toda a conta Ou vocês gostam de sair E dividir Nós somos visitas importantes Mas Lega de Visita importante Aonde Aquiles Nós somos visitas Olha o status Que a Márcia Vai ficar depois Olha o status Que ela vai começar A espalhar Deixa eu gravar Deixa eu gravar Colocar no Instagram Youtube Facebook Eu estava Com o pessoal O Márcia Não dá risada não Ô Márcia Não dá risada não Que ele acha Que está abafando Que está agradando Comente ai gente O que vocês acham Sobre isso Aqui é Barra de São Miguel Aqui também faz Muita piscina natural A gente vê Pelos Pelo aqueles negócios Lá na frente Que eu nunca sei o nome Só que a maré Agora está Cheia Aqui a maré baixa Deve ser maravilhosa Hein Márcia É É uma piscina É Piscina enorme Ali é fundo É onde a mulher está Está vendo Ela está dando os pulinhos Está vendo Ali é fundo Não é fundo não É sim Olha lá É no peito dela Então No peito não é fundo Vem Essa ruazinha aqui Cheio de lojinhas De roupa de praia Ali ó Descidinha para a praia Aqui tem vários quiosques Vários restaurantes Bem padronizados Aqui Barra de São Miguel E agora Vamos conhecer Praia Bonita Gente Olha a cor desse mar Que maravilhoso Olha essa visão Aqui é a escadaria? Meu Deus Que lindo isso aqui Olha Que lindo Isso é um escadar Ali que é a escada Não vou descer não Vamos descer Olha só Pra cor desse mar Como é de cair lá embaixo Aqui os três tristes Tristes Por que que não? Foi eu Porque ficou sem chave Eu tô com fome Ficou sem chave Foi Nós comemos e comemos bem Você ficou sem chave de casa Comemos super bem Aí Nossa guia já já vai embora Porque o marido dela Não pegou a chave de casa Tá na rua E a gente tá num restaurante Aqui na praia do francês E Já a gente tá voltando pra casa Chegamos em casa agora Finalzinho de tarde O dia foi maravilhoso A companhia de Márcia É muito boa A gente deu muitas risadas Conhecemos alguns lugares E espero que vocês tinham gostado De passar esse sábado passeando com a gente Se você não clicou em curtir Clica Se inscreve no canal Um beijinho E até a próxima